Amigo ligado na TV Torcedores, é a vez do futebol feminino aqui no nosso canal, uma semana muito importante, vai começar o Brasileirão Feminino Caixa, 20 equipes disputando o título mais importante do futebol brasileiro entre mulheres e todo mundo quer correr atrás do Rio Preto, grande campeão do ano passado, a competição terminou apenas 45 dias antes do início dessa atual, vamos dançar no calendário, o que a gente pode destacar desse início de competição? Rafael, seja bem-vindo à TV Torcedores. Obrigado. Acho que além do Rio Preto, o Rio Preto vai ser o time a ser batido, mas não vai ser tão difícil assim, porque existem equipes que aparentam estar mais fortes, o Corinthians, por exemplo, é uma equipe delas, o Santos, o Ferroviário, campeão da Libertadores, se reforçou um pouco aí também, veio na Duba, já está num grupo bem complicado também, enfim, certamente teremos um, dificilmente teremos a repetição do que aconteceu no último campeonato. O que a gente vai ter nesse campeonato, o que vai ter no outro, infelizmente são os mesmos problemas, né? Jogo começando com atraso, porque a ambulância não chegou a tempo, atleta passando mal, porque não se alimentou bem, enfim, jogo mudando... Os horários mudaram bastante, a gente não tem nenhum jogo previsto para o período da tarde que deu problema no ano passado. Não, não foi. Já é uma grande evolução. Isso já é uma grande evolução. As horárias vão ser os meses de semana também, não vai ter concorrência com o futebol masculino, né? Sim. Isso ficou bastante legal. E sim, a gente espera que isso realmente dê certo. A gente tem um tradicional grupo ali dos times que são fortes no futebol feminino, Ferroviária, a Libertadores do ano passado, o São José, que já foi campeão mundial, o Centro Olímpico, que é sempre um time a ser respeitado, mesmo que não esteja mais tão forte quanto já foi. Mas dessa turma que está chegando ali num bloco que à primeira vista é intermediário, mas tem força na camisa, por exemplo, Flamengo, Corinthians, o que a gente pode esperar desses times em termos de competição e até de brigar por título mesmo? Considerar pelo que aconteceu no ano passado, acho que Corinthians, Flamengo, Santos, a gente pode esperar alguma coisa dessas equipes. Tem a portuguesa também, que embora ela sempre esteja ali, ela tira ponto daqui, tira ponto e dificulta a vida dos outros, pode ser que ela apareça também como uma das protagonistas. Embora esteja num grupo bastante complicado. E até aproveitando para falar sobre o outro grupo, você falou que tem aqueles grupos mais fortes, infelizmente existe a toda regionalização ainda, né? O que permite uma montagem dos grupos mais justas. Então a gente vai ver um grupo aí com cinco equipes boas e só duas vão passar. Enquanto no outro grupo tem algumas equipes que não tem tanta expressão assim e vão ser beneficiadas por isso. Mas enfim, que passem, que sejam... Ou tiradentes do ano passado foi isso, né? Passou num grupo teodicamente fraco e disputou até uma batata na semifinal, né? Exatamente. Mas ainda tem, assim, algumas peculiaridades do brasileirão feminino caixa. Por exemplo, o Iranduba. Ninguém dá nada pelo Iranduba pelo nome. O time de Manaus, o time lá da Amazonas, que no ano passado fez um ponto na primeira fase. Mas que esse ano pode ser considerado favorito? Pode ser considerado. Como é que isso aconteceu? O Iranduba, ele ficou em 17º no último campeonato. E na Copa do Brasil, a melhor campanha de uma Copa do Brasil foi avançar para a segunda fase. E nada mais. O Iranduba, a gente falou até no último vídeo, né? O Iranduba, ele se reformulou com atletas que eram do Kinderman, equipe que foi extinta, né? Funcionou aquele problema trágico que aconteceu com a morte do treinador José Krascher. E o time se mobilou totalmente, conta com o Gene, conta com o Sânia. Entre atletas que já foram no Kinderman e estavam no Kinderman, 12 atletas. Entrosamento. É o time que em quatro jogos da primeira fase é muito importante. Não vai sofrer, não vai sofrer entrosamento. Com entrosamento, com a falta. Acho que é uma equipe que a gente tem que ficar de olho. Vale a pena prestar atenção e vamos ver aí. Acho que vai dar muito a ver de cabeça aí para Santos, Ferroviária, Portuguesa. Vamos ver. Esse ano Brasileiro Feminino Krascher tem uma novidade importante. Futebol feminino sempre briga por mais espaço na mídia. Além das transmissões em TV aberta da TV Brasil e na TV fechada do Fox Sports, pela primeira vez vamos ter pay-per-view do futebol feminino pela Inter Sports. É o canal de pay-per-view da Interplay. É uma nova plataforma de conteúdo digital. Serão três jogos por rodada. Mais espaço, mais terreno para o futebol feminino crescer e alcançar mais público. E respeita, respeita, obedece a um nicho que vem crescendo. A gente percebe isso. Quando a gente fala de futebol feminino, as pessoas já começam a falar até com mais propriedade, porque existem mais canais falando. Como a grande audiência no ano passado, inclusive no Pão da Record, já foi tanto sucesso como Pão, mas o futebol feminino deu audiência. Sim, inclusive até o que eu destaco no ano passado. Até uma coisa que aumentou foi o interesse de mídias. O torneio de Natal. O torneio de Natal. Grande audiência para a Band de novo. Como sempre, né? Como sempre. Maior audiência do ano. Sim. O torneio de Natal. Mais do que a Copa, inclusive. Mais do que a Copa. Tem seu peso o futebol feminino. Sim, e não foi um campeonato grande em termos de equipes. Se a gente for reparar com anos que nós tivemos, sei lá, o Canadá com aquilo principal. Tivemos trindade de Tobago aqui. Estados Unidos. Quietos no ano passado, né? Vim aqui para tomar a lavada, né? É, e tomou. Vamos falar agora de futebol feminino internacional, porque neste fim de semana... Último sábado agora. Ah, verdade. Temos o duelo brasileiro no campeonato francês? Tivemos o duelo brasileiro. Um jogo bem interessante com Paris Saint-Germain, que luta aí junto com o Montpellier pela segunda posição, né? Uma briga direta. As suas equipes se enfrentaram. E de um lado no Montpellier estava André Stalves e do outro, Érica e Cris. Só? Só. Só isso. O jogo foi 2x1 para a equipe do PSG, com um gol decisivo da Érica. A Sigueira, a sueca, fez o primeiro gol. A Melligert também fez o gol para a equipe do Montpellier, com um passe fantástico da André Stalves, mostrando que elas estão bem jogando lá. Mas ainda as duas equipes não fazem muito frente para o Lyon, que só fez 12x0 no Niman e continuou na liderança. Mas esse jogo ficou claro na decisão da segunda vaga para a Champions, né? São duas vagas do Campeonato Francês que vão para a Champions League posterior, né? E o PSG deu esse passe importante aí. E o Paris Saint-Germain vai se consolidando com uma casa dos brasileiros e das brasileiras. E das brasileiras também. Inclusive já tem até o Lucas, o Lucas Moura já foi ver o jogo das meninas já. Legal essa integração, né? Qual que é o seu destaque para a gente falar aí nessa semana do futebol feminino? Além do Brasileirão, que a gente estava falando bastante, tem a Corinne de Acre. Essa notícia não é muito recente, mas vale a pena destacar. A Corinne de Acre é uma treinadora de um time chamado Clermont, que é da segunda divisão da Ligue 2, da Liga Francesa. E ela foi eleita a melhor treinadora da competição. Só para a gente salientar a importância dela, ela entrou no ano passado, livrou o Clermont da terceira divisão, manteve na segunda divisão e está brigando, inclusive, por vaga para a Ligue 1, né? Que é a principal. O Clermont está na quarta posição, né? Está atrás do Le Havre, que é o terceiro. O Nimec é o segundo e o Bastiat, que é o primeiro, se não me engano. A gente vai confirmar sim. Agora chegou a hora de te botar na enrascada aqui. O Brasileirão Feminino Caixa vai ter a sua primeira rodada e o nosso Rafael vai fazer o seu bolão aqui, vai falar os seus palpites para este início de competição que vamos ter na quarta-feira, dia 20, Santos e Portuguesa, no Urico Mursi, estádio da Portuguesa Santista. O estádio mais carisma do Estado. É, do Estado. Santos vence 2x1. Foz Cataratas e São José, lá no Paraná. Foz Cataratas passando por alguns problemas. Acho que São José, inclusive com reforço da Glaucia e da Rosana, é favorito, 3x1. Calcaia e Vitória. Vitória da Bahia. Vitória da Bahia. Apesar da camisa, o Calcaia é favorito, 1x0. São Francisco da Bahia e Duque de Caxias. Jogo lá em São Francisco do Conde. Isso, Duque de Caxias foi campeonato da Copa do Brasil, mas ficou aí derivando nos últimos campeonatos. Mas acho que vai dar São Francisco do Conde 2x0. Outra estreia de camisa de peso aqui na quarta-feira, Flamengo e Vitória de Santo Antão. Jogo interessante também. Vitória de Santo Antão, que também já é um... Assim, se a gente considerar, sem as equipes de camisa, é uma das potências do futebol feminino até hoje. Acho que esse jogo aí é pra empate, não ficar em cima do mundo 1x1. Jogo bom na quinta-feira, confronto lá do Norte e Nordeste. Tiradentes do Piauí, semifinalista do ano passado, contra o Iranduba, que é o herdeiro do Kinder. Isso, se engana que esse jogo vai ser interessante pra gente ver como é que as duas equipes estão. Tiradentes, que contou com muitas atletas do 15 de classificada. Não sei, se manteve, teve até a Andressinha também, fez um bom papel no ano passado. Mas eu aposto que o Iranduba, acho que o Iranduba vai vencer pra 1x0. Me parece um time mais encaixado. Lá no nosso querido ABC Paulista, em São Bernardo do Campo, o Centro Olímpico enfrenta o América de Minas. Outro jogo interessante também, o Centro Olímpico com equipe sub-20 praticamente, uma equipe muito jovem e talentosa, contra o América, que também fez um bom papel no ano passado, chegando na segunda fase, chegando a disputar vaga pela semifinal. Mas eu acho que o Centro Olímpico vai vencer. Acho que vai ser 1x0, vai ser difícil, mas eu aposto no Centro Olímpico. Cerrando a rodada, a estreia das atuais campeãs, o Rio Preto recebe o Vasco, o Vasco da Gama, que tá voltando ao Brasileirão. O Vasco da Gama voltando ao Brasileirão, contra o Rio Preto, atual campeão. O Vasco é um time que já... Eu já apostei muito porque é um time que formou muito atleta também, né? Mas, nesse caso, eu acho que o Rio Preto tá favorito 2x0. Legal. Nesta quarta-feira, Santos e Portuguesa vai ser transmitida ao vivo pela TV Brasil, pelo Fox Sports, e Flamengo e Vitória de Santo Antão na Inter Sports, pacote de pay-per-view da Interplay. Na quinta-feira, dois jogos em pay-per-view, Centro Olímpico e América de Minas, em São Bernardo do Campo, Rio Preto e Vasco, em São José do Rio Preto. Mais informações, você clica no link aí. Quero agradecer a participação do Rafael, mais uma vez trazendo futebol feminino pra TV Torcedores. Fique ligado que a gente vai ter sempre novidades aqui. Até a próxima!